Salve galera! Olá turminha, queria mostrar pra vocês hoje um arco que é um arco que tem 28 polegadas de alta, 7 polegadas e 7 oitavos, que é a altura da 5mm, que gera seus 310 fps de velocidade, que é o arco que tem que ver apex, a mira também é uma apex, o resto aqui é a de rutter, flechas são as arco de edge, arco de edge 350, o arco que ele vai para o cliente, pedido do santo, pedido do vibrador, ele vai com 60 libras de potência, ele está com 28 polegadas de puxada, que é a especificação que o cliente passou, e ele todo apertado nessa puxada, ele chega a 66 libras, eu deixei ele com 60 libras, foi a potência que o comprador do Sandro pediu para deixar, balança da last chance, não deixa mentir, vou fazer uns tirinhos aqui para o pessoal ver, acompanhar o arco e o comprador também, vamos fazer uns disparos aqui a 20 metros, o alvo está lá na porta da garagem da minha mãe, hoje está chovendo, vou fazer um videozinho rápido aqui, senão a gente pega chuva. O que eu falo pessoal, antes, quando for ancorar, antes de disparar, sempre o dedo travando o disparador do gatilho, questão de segurança. Um arco bem suave de puxar, o let off bom, o vale dele também é bom, um bom arco para iniciar, um arco curto, leve também, uma dinâmica muito boa, ele vai de... um detalhe que eu esqueci, esse arco ele vai de 15 a 70 libras, e vai de 19 a 30 polegadas de puxada, sem trocar peça nenhuma, sem precisar de ball press, só ajustando o módulo aqui para mudar para a puxada, e apertando ou afrouxando aqui para ajustar a potência, é um arco que tem um range de ajuste muito bom, se enquadra em qualquer perfil. A flecha tão dura, 350, teria que estar mais comprida, ideal, hoje, para a potência que ele está, seria uma flecha 400. Essa flecha vai ficar boa, quando o arco estiver com 66 libras de puxada, ela vai se adequar melhor, agora ela está um pouco dura. Então, arco de mission zone, F6 disparo lá, vamos lá ver como ficou então. Então, esse foi o agrupamento, 20 metros, segunda série, na primeira série eu dei uma ajustada na mira, e já parti para a segunda. Foram 4 disparos satisfatoriamente aproveitáveis no amarelo, um no 8 e um no 9, quer dizer, perdão, um no 6 e um no 7. Mas, como eu disse, foi a segunda série de tiro, 12 tiros que eu fiz, eu fiz 6 primeiros para dar uma ajustada na mira, depois que eu montei, e os 6 agora para fazer o vídeo. Então, esse é o mission zone, está equipado com resque AD, de loop, pip site sem elástico, kiver e mira apex, e 6 flechas da carbon da victory, a arc de edge, 350 spine. Quando o usuário apertar todo o arco, deixar na potência total, as flechas vão se adequar melhor, vai ter uma precisão melhor, uma acurácia melhor. Porque agora, para 60 libras, elas estão um pouco duras. Eu já cortei no tamanho da puxada do arqueiro. Queria mostrar mais uma vez aqui o agrupamento para vocês, e até a próxima, galera. Então, esse aí é o arco, né, o agrupamento, como eu falei, foram quatro flechas amarelo e duas fora, né. Um arquinho muito bom para quem quer começar, né, um custo-benefício bom, um arco barato, mas satisfatoriamente que se adequa e se enquadra em vários perfis aí. Como eu disse, ele é um arco que vai de 15 a 70 libras de potência e de 19 a 30 polegadas de puxada, sem trocar peças, sem precisar de ball press. Um arco muito versátil, muito dinâmico. Espero que a galera aí tenha gostado. Até o próximo.